Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês Hoje é a tag sobre a faculdade Só que não é a minha faculdade, é a faculdade do Lipe Ele vai explicar pra vocês, tirar as dúvidas, né? Que se baseia em 15 perguntinhas Eu vou baseia em 15 Por que que você tá olhando desse jeito? Oxi, tem uma luz aqui Acabou esse vídeo, ó, confitamos E eu vou fazer as 15 Vai Eu vou fazer as 15 perguntinhas pra ele e vamos ver, né? As perguntinhas estão aqui no celular Então vamos ver o que ele vai responder, né? Veremos Primeira pergunta Qual o seu curso de graduação? Meu curso é Educação Física Uau! Licenciatura, bacharel? Tem os dois, tem dois tipos, né? Que é a licenciatura, que é pra escola E a graduação, que é academia, recriação Mais pra área de saúde Eu vou fazer os dois, mas primeiro eu vou fazer licenciatura Quantos períodos ele tem e em qual você está? São oito períodos E eu... oito semestres e eu estou no terceiro Eu escolhi esse curso porque eu sempre gostei de esporte E de corpo humano, estudar sobre o corpo humano E eu achei legal Na verdade, você sempre soube o que você ia fazer, né? Ele nunca se identificava com nada de outras coisas A única coisa assim que me chamava um pouco mais a atenção da Educação Física era pedreiro Brincadeira Eu ia ter que cortar isso aí Quatro Antes de escolher esse curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e o piso salarial? Não Nada Eu não, porque falaram assim, ó Faz o que você goste, independente do tanto que você vai ganhar Então É isso aí, gente Cinco Como foi seu primeiro dia de aula? Tem dicas para os calouros? Primeiro dia de aula foi tranquilo, foi legal A dica é pra chegar cedo Pra quando você... se você chegar atrasado, tipo eu, assim Quando você entra... É, no primeiro dia não chegou atrasado Aí tipo, todo mundo faz aquela cara Então É melhor chegar cedo Três Sobre o seu TCC Já começou a fazer? Qual tema pretende abordar? Não tenho a mínima ideia Não comecei nem a pesquisar, tá muito cedo Eu terminei o segundo semestre e estou indo para o terceiro Então Acho que tá muito cedo É, então Até então não falaram nada, né? Nada Ah, então Não se preocupem, gente É tranquilo até então Sete Você se considera um bom aluno? Ah, em comparação com o ensino médio Eu tô mais... eu tô melhor Né, né? É pra tu mesmo, porque pelo amor de Deus, né? Ah, no ensino médio, por quê? Por quê? É porque no ensino médio eu não mostrava o caderno E aí eu não ganhava a nota Desculpa Repetiu quatro anos porque não mostrava o caderno Normal repetir Quem nunca repetiu? Quatro anos ninguém, só você Se mandar todo mundo comentar Pra ver quem já repetiu A maioria já repetiu Mas não quatro anos Mas até aí eu entrei no Guinness Book Enfim, então agora você é um bom aluno, né? Lógico Oito Você está 100% satisfeito com o curso que escolheu? Sim Sim? É tudo assim o que você esperava de entrar? Quando falam em educação física Todo mundo pensa que é só brincadeira É só zoeira Mas não é assim, não É muita teórica, né? No primeiro ano É legal Pra quem gosta Pode fazer que vai Se dá bem Nove O seu curso tem algum material específico Que não tem outros cursos? Por exemplo, estetoscópio, calculadora, não sei o que Não, eu acho que A maioria das coisas tem nos outros cursos Jaleco, pra anatomia, essas coisas Tudo tem em outros cursos Mas é mais um material de esporte mesmo Tipo, trampolim, bola Bambolê, sei lá Tipo, recriação Mas você já usou isso? Eu já usei microscópio Eu já usei jaleco Já usei bola, bambolê, corda Ah, tá Então no primeiro ano já tem isso, né? Na sua faculdade teve trote? Se sim, como foi? Não, não teve trote não Eu e ele faz na Unip, né? E nenhum dos cursos, pelo menos que a gente viu, né? Não teve A gente entrou no primeiro No começo do ano, no primeiro semestre Não teve nem trote Não teve nada disso Não Algo que envolva matemática Isso Ah, tá 12 Geralmente nas faculdades existem um ciclo natural de desistência A turma começa com 70 alunos e permanece só com 20 Isso aconteceu na sua faculdade? Ah, aconteceu Deu uma diminuída Algum pessoal desistiu Ou mudou de horário Ou mudou de cidade Deu uma diminuída Mas no segundo semestre entrou bastante gente também E aí vamos ver agora um terceiro se vai sumir Mas eu acho que não Que por enquanto não Mas deu uma diminuída Tipo, mas não sai metade da sala, né? Não, metade não 13 Quais dicas você daria para quem está querendo começar a fazer o mesmo curso que você? Ah, vê se é esse mesmo que gosta E se gostar, pode mandar bala Não vai pensando, né? Que é essa É, não vai pensando que é só zoeira Tipo, ah, é futebol, basquete, é só pegar a bola e jogar Não Tem que conhecer as regras, a história De onde veio, como surgiu no Brasil São várias É Tipo, tem muita teoria, não é só prática não Aham Acho que o primeiro ano é mais isso, né? Depois que vai começar as aulas práticas e tudo mais 14 Já ficou de DP? Possui algum método diferente de estudo? Graças ao bom Deus eu não peguei nenhum ADP Mas... Mas não Se Deus quiser eu não vou pegar nenhum ADP não, tá maluco? Ah, eu estudo normal Vejo uns vídeos na internet Tipo, dependendo da matéria E estudo caderno, sei lá, vai anotando O que você puder anotar, que o professor falar, anota tudo Tipo, ele tá falando, ah, eu vou ali no banheiro Você anota, tô indo ali no banheiro Tudo que ele falar você anota Entendi Faça um resumo básico do seu curso pra quem estiver interessado em fazê-lo Dá pra trabalhar em várias áreas Tipo, clube, escola Academia Academia Explimando Em criação Na área de saúde com idoso Sei lá, tem muita coisa Como as perguntas acabaram Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre o curso, né Eu vou colocar o Lipe pra responder Eu vou colocar o Lipe pra responder os comentários Lógico que é sobre o seu curso É que eu vou responder Não, não É, que não Tá Enfim Eu vou colocar ele pra responder E aí vocês perguntam o que vocês quiserem Se vocês gostarem do vídeo Clica bastante em gostei Pra gente saber que vocês gostaram Compartilha Da dica Da dica de De tema De sugestão De vídeo Se vocês gostarem bastante A gente grava do terceiro semestre, né Pra ver o que ele achou do terceiro E tudo mais Beijo, gente Até o próximo vídeo, né Deem bastante like Compartilha Comentem E se inscreva no canal Nossa, eu já dei tchau E ela tá falando muito É isso aí Se inscreve no canal Dá um joinha E é nóis Beijo Tchau Ó, essa luz aí, ó Para Você que tá continuando falando Não, mas De verdade